Música De rolante a rolante, terra amiga de amor sem igual Com fervor nós cantamos adiante, avante, avante, meu berço natal Música Tua união com vigor eterniza, os ideais que inobrece a existência Traduzindo a honra e a fibra, de quem vibra com sua querência Salve, salve, rolante a rolante, terra amiga de amor sem igual Com fervor nós cantamos adiante, avante, avante, meu berço natal Música Na virtude do bem resplandece, tua história por Deus abençoada Em que é símbolo a crença mais pura, e a ternura está consagrada Salve, salve, rolante a rolante, terra amiga de amor sem igual Com fervor nós cantamos adiante, avante, avante, meu berço natal Música Teu progresso se faz com justiça, sempre a paz nesta terra querida És por isso com muito carinho, meu caminho, meu lar, minha vida Salve, salve, rolante a rolante, terra amiga de amor sem igual Com fervor nós cantamos adiante, avante, avante, meu berço natal Música